Meu amor, eu quero te desejar do fundo do meu coração, feliz dia dos pais, eu te amo, infelizmente nós não podemos ter filho, mas em nome da Isabela e da Bianca eu venho dizer que você é muito importante pra nós, te amo muito, do fundo do meu coração, feliz dia dos pais. Amém.